A Square Trade existe desde 1999, é-se-deada em São Francisco e o seu trabalho é vender extensões de garantia para eletrodomésticos e dispositivos eletrónicos. Para avaliar se o valor dos seus serviços é justo, a Delegação da Europa fez um estudo a vários tablets e smartphones para saber o quão facilmente se estragavam. Bem-vindos à Zoome News! Neste teste, os dispositivos foram atirados contra cimento e deixados cair em água de uma altura fixa e, no final, era-lhes dado um resultado consoante a sua performance. Os 10 dispositivos que mais facilmente se estragavam ou que tinham mais estragabilidade são Em décimo lugar esteve o Moto X com 4.5 pontos de estragabilidade. Em nono lugar esteve o Nexus 7.2 com 5 pontos de estragabilidade. Em octavo lugar esteve o iPhone 5S com 5.5 pontos de estragabilidade. E em sétimo, o Samsung Galaxy Tab 3 com 5.5 pontos de estragabilidade também. Em sexto lugar esteve o Nexus 7.1 com 6 pontos. Em quinto esteve o iPhone 5C com 6 pontos também. Em quarto esteve o Galaxy S3 com 6.5 pontos. Em terceiro, o iPad Air com 6.5 pontos. Em segundo lugar podemos contar com o Galaxy S4 com 7 pontos de estragabilidade. E a dominar o estudo com 7.5 pontos de estragabilidade esteve o iPad Mini. Qual é a vossa opinião quando sabem que os dispositivos mais caros são aqueles que são os mais frágeis? Antes de continuarmos em hardware, é importante mencionar os vencedores do desafio fotográfico da semana passada, que teve como tema as estradas. E mais uma vez, dois meses depois da sua vitória, foi a Raki Zudun que venceu com esta grande foto da Serra da Estrela. Na verdade, esta é uma composição de duas fotos tiradas com uma D90, com ISO 100 e 200, em disposições de 2 minutos. O que para os mais novatos significa que o sensor da máquina se abriu, recebeu a luz durante 2 minutos e depois fechou para fazer a fotografia. A menção rosa vai para veterano, que tirou esta foto com uma D5100, a 18 milímetros de distância focal, 3.5 de abertura e velocidade de 1.25. Parabéns aos vencedores. Não se esqueçam de participar no desafio desta próxima semana. 18 anos depois, a Sony decidiu deixar o mercado dos PCs e, por consequência, vendeu a marca VAIO à Japan Industrial Partners, por um valor ainda não oficial de entre 391 a 489 milhões de dólares, algo que faz parte de um plano muito maior para este ano. Em 2014, a Sony também planeia despedir 5 mil empregados e 1.500 deles são só no Japão. A marca também irá tornar independente o seu setor de televisões, focando-se em topos de gama 4K e 2K. No último trimestre, a Sony teve uma perda líquida de 115 milhões de dólares, mantendo as suas receitas de 21 mil milhões de dólares. A AMD está a trabalhar na R7 250X, que será basicamente uma HD 7770 renovada. Esta placa conta não só com um GPU Hollande de 28 nanômetros e deve vir com clocks de 1 GB de GPU e 1.125 GHz de memória. Esta placa deve estar disponível em Março e estará à venda com inversões de 1 e 2 GB, com preços a rondar os 90 euros. Em software, a Apple removeu esta semana blockchain da sua App Store devido a um problema não resolvido. E já a blockchain informa não ter tido qualquer notificação sobre qualquer problema. Para quem não conhece, blockchain para iPhone foi a última aplicação que restava que servia como uma carteira, onde podíamos guardar, transferir e depositar bitcoins. A promoção desta aplicação implica que o mercado de 10 mil milhões de dólares não possa mais passar pelos equipamentos da marca Apple. E as únicas apps que ficam disponíveis são aquelas que nos dão as informações dos preços no mercado. O Vzot, um leaker russo, lançou alguns screenshots daquela que pode ser a próxima atualização do Windows 8.1 Update 1, mostrando algumas opções mais acessíveis, como o botão direito do rato, a opção de ter na barra de tarefas links diretamente para as nossas apps, em conjunto com novos estilos gráficos. Ontem, eu pesquei um atum, era assim, grande como tudo, mas depois fui à Amazon e vi que ele sonhou maiores. E o que é que eu fiz? Comprei-o lá e disse que fui eu que o apanhei. Mas na Amazon era caro, por isso fui a TropicalPrice.com e comprei os preços dos atuns nas lojas da Amazon à nossa volta. Ou a TropicalPrice.com e comecei já a poupar. Saltando para a gaming, há pouco tempo, a Microsoft já tinha anunciado que ia lançar para a Xbox One uma atualização que traz à consola a possibilidade de ver como está a bateria do comando, gerir espaço no nosso disco e escolher o que queremos que seja descarregado primeiro na nossa lista de downloads, adicionando também a possibilidade de usar um teclado USB na consola. Agora, a gigante deu alguns detalhes daquilo que vamos poder esperar na próxima atualização de 4 de Março, que nos prepara para a Titanfall, trazendo assim um acesso mais rápido à lista de amigos, e traz à Xbox One a funcionalidade de 360 de falar com amigos numa party, mesmo que não estejam a jogar o mesmo jogo que nós, permitirá convidar amigos para o nosso jogo, e traz de volta também a lista de pessoas com quem recentemente jogámos, mesmo que não sejam nossos amigos. Para a Xbox 360, o jogo Titanfall foi adiado duas semanas, para o próximo dia 25 de Março, sendo que o motivo oficial é dar tempo para fulir o jogo. Para compensar, a Respawn mostrou-nos os detalhes das facções do IAC e IMC, onde a Interstellar Manufacturer Corporation irá aproveitar-se das fronteiras para expandir o seu poder comercial, e a outra facção do jogo Milicia se estará lá para os defender. Para Wii U e 3DS, a SEGA renovou a personagem Sonic, que redesenha os personagens adicionando um lence a Sonic, e um peito a Knuckles. Este será o terceiro título exclusivo da parceria entre a SEGA e a Nintendo, e não estará a ser desenvolvido pela equipa japonesa, mas sim em parceria com alguns membros da Naughty Dog. A Amazon comprou Double Elix, responsável por jogos como Silent Hill Homecoming, MX vs. ATV Reflex, e também pelo mais recente Killer Instinct. Não foram dados quaisquer detalhes sobre a compra, mas os rumores da gigante querer lançar uma nova consola proprietária, poderá ser fortalecida por esta notícia. E por hoje é tudo, eu sou o Xobre, e vocês estiveram com a Zoal. E por hoje é tudo, eu sou o Xobre.